Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vão vocês, minhas queridas clientes? Hoje eu trouxe uma novidade. Espero que vocês gostem. Esse trabalho que eu concluí agora, de jogo americano, ele é feito no corvinho. Vocês conhecem o corvinho? O corvinho é um material sintético que do outro lado ele é tecido. Ele tem um tecido fino de algodão e é nesse tecido que estou mostrando essa nova técnica da pintura em corvinho. Não são todas as pessoas que fazem esse trabalho e eu estou inovando. Se vocês gostam, se vocês gostarem, falem comigo e eu já tenho esse jogo de bambus com passarinho à disposição. Farei outros para que vocês deem a sua opinião, ok? Um beijo, um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Lembre-se de curtirem o meu canal, ok? Até mais. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.